Gente, tudo bom? A primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo é agradecer a duas pessoas por terem me enviado essas cartas aqui, muito assim, cheias de amor, sabe? Então foram as primeiras cartas que eu recebi na minha caixa postal, desde que eu abri, claro. Então eu quero primeiro mandar um beijo pra Beatriz Góes, de São Paulo. Beatriz, um beijo pra você, muito obrigada pelo carinho. E é claro que eu me lembrei de você na Beauty Fella, escreveu aqui como... Ficou impressionada porque eu lembrei dela. É claro que eu lembrei de você, mulher. Você acha que eu esqueço do rostinho, assim? Quando o rostinho é muito presente, assim, no... Sabe? Em muitos lugares, assim, na internet, nas redes sociais, eu nunca esqueço. Então muito obrigada pelo carinho, por ter me enviado essa carta tão linda. Beijo enorme. Deixa eu ver aqui o blog dela. Acho que ela escreveu alguma coisa aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, é maniadefrescura. Youtube.com.br maniadefrescura. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem Beatriz, tá? O outro beijo vai pra Jennifer Macedo. Jennifer, beijo pra você. E Jennifer, ela me deixou... Ela escreveu essa carta assim, ó. Assim. E ela deixou o número dela aqui. E eu quero ligar pra ela aqui no vídeo pra agradecer a carta dela. Na ligação também, né? Bia não deixou o número dela, então por isso que eu não vou ligar pra Bia. Mas Jennifer... Acho que é Jennifer, gente. Deixa eu olhar se é Jennifer Macedo. É. Eu espero que ela atenda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ligar para Jennifer. Tá chamando? Tá chamando. Atenda, 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 atenda. Atenda. Atenda, mulher. Não quer me atender. Deixa eu olhar. Não, só o Ricardo. Você só será tarifado após o sinal. Não, obrigada. Ah, gente, ela não me atendeu. Ela é de São Paulo. Vou ligar de novo. Ligar de novo porque eu sou teimosa. Se Jennifer não quer me atender. Espero que ela esteja assistindo esse vídeo, mas enfim, não consegui falar com ela. Mas no final do vídeo eu tento de novo, né? Vai que eu consigo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que eu recebi do Boticário e também uma coisa que teve no evento da Natura. Uma coisa que teve no evento da Natura é ótimo, gente. Esse aqui, ó, que eu recebi da Natura, que é o perfume novo deles, o Luna, gente. Muito lindo o lançamento. Super incrível, assim, eu adorei, sabe, a experiência de ter ido para esse evento, ver várias pessoas queridas e também acompanhar todo, né, todo o processo que foi para desenvolver o perfume. Achei bem interessante. E no final tinha lá essa foto, né? Foi durante o evento essa foto minha fazendo o cara, assim, de séria. Gente, olha a minha foto. Então, no final achei muito linda, assim, eles terem, sabe, pensado em deixar uma foto, né, de recordação nossa. E esse presente aqui, muito lindo. Ó, vou abrir para vocês verem. Ai, gente, essa menina é linda. Olha, essa menina é linda. Olha que linda. Então, assim, o conceito desse perfume é mais ou menos ter um olhar, assim, mais suave para destacar a sensualidade natural da mulher, sabe, a beleza natural da mulher. Então, achei muito interessante mesmo. O frasco do perfume, eles falam aqui que é a representação da visão do artista sobre o corpo delicado, sensual da mulher. Achei linda a embalagem, super delicado. Realmente é uma coisa bem feminina e delicada. Então, achei muito linda, sério mesmo. Então, pelo que eu entendi mais ou menos, assim, da fragrância, ele tem notas de saída mais cítrica, corpo floral e fundo amadeirado. Então, nossa, tô sabendo super explicar, né, descrever esses cheiros, porque eu não sei. Mas é porque lá durante o lançamento eles explicaram e a gente apertava um negocinho assim e sentia o cheiro, sabe, da saída do corpo e do fundo da madeira. É, e aí por isso que eu sei, gente, porque senão eu não saberia, não. Gente, ele é muito cheirosinho. Gente, muito bom esse perfume, sério. Eu sou bem assim, não gosto de todos os perfumes do mundo. E esse aqui eu achei muito legal a proposta, sério, não é publi, não é nada. Minha opinião sincera. E parabéns Natura. Muito obrigada pelo convite pra participar do evento, do lançamento do Luna. Muito sucesso aí e gostei mesmo, sério. Ó, e aqui eles colocaram pra ambiente, né, aromatizador de ambiente, pra gente fazer a nossa própria fragrância. Aqui, ó, vem três, é, três vidros aqui e aqui um pra gente fazer o nosso, tá, tá grudado, gente, mas vocês entendem, né, pra gente fazer o nosso cheirinho, assim. Achei muito legal. E agora eu vou mostrar pra vocês essa caixa que chegou. Gente, sério, eu achei que valia um vídeo porque eu achei muito, assim, de um capricho enorme. Então, eu achei, sério, muito lindo e eu quero mostrar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É daquele evento que eu fui do Tropical Color, sabe, Make B. Então, vamos lá começar. Ó, então a gente abre aqui, a gente abre aqui e aí tem um negocinho aqui. Quando eu abri essa caixa eu já fiquei, ai, meu Deus, que lindo. Quando eu abri, quando eu vi essa parte de cima eu fiz, ai, que coisa linda, que coisa mais linda. Ah, mas aí eu puxo aqui esse roxinho, ó, que é a primeira parte. Aí vamos tirar a primeira, a primeira camada do bolo, né, a primeira camada do bolo, que delícia. Então, o que é que vem na primeira camada, Camila? Vem um batom, é um coral, obviamente. Olha, um batonzinho coral, dá pra ver? Vou colocar aqui pra gente ver a corzinha. É, sem quebrar, né, Camila? Então, ó, o primeiro produto é esse batom coral aqui da coleção Make B, Tropical Colors. Esse coralzinho, ó, dá pra ver na luz aqui, dá pra ver melhor, né? Sei lá eu se dá. Ó, os pincéis vieram assim, ó, sabe? Estilo preto e branco. Esse aqui é o tradicional de base e esse aqui é o pincelzinho de pó. E, ó, bem macios, viu? Ó, você vê que, sabe, coisa é bem macia mesmo. Lápis para olhos, é Electric Purple. Ah, vem esse lado aqui pra esfumar. E aqui é um roxo, lápis roxo. Deixa eu fazer um risquinho aqui pra vocês verem melhor. Ó, ó, aí tá parecendo um preto, né? Mas é roxo, é porque é um roxo bem intenso. É porque eu passei várias vezes também. Mas é roxinho. Segunda camada, puxamos aqui esse verdinho e sai esta camada deliciosa. Gente, eu pareço uma doida quando recebo as coisas, mas é porque é muita... Eu acho tudo muito lindo, muito organizado, então fiquei doida mesmo, falo mesmo. Aí aqui temos um pincel, um pincel Kabuki, segundo meu marido, se chama Trabuco. E ele é bem gordão, bem fofão, ó, muito bom pra aplicar, sabe? Assim, pó bem rápido. Então eu acho que vai ser bem bom. Achei muito diferente, assim, ó, bem fofinho. Igual os outros, até deixar perto dos outros. Próximo produto. Ah, eu achei linda essa sombra. Linda! Pera aí, vou precisar mostrar. Essa sombra aqui é a Fusion Effect Green. E ela, assim, ela... Você olha, parece um marrom acinzentado, esverdeado. Ela, assim, gente, sério, isso aqui no olho deve ficar um arraso. Achei muito, muito, muito linda a escolha dessa sombra. Olha só. Acho que ela reflete um verde, assim, sabe? Sei lá, eu vou passar o dedo. Linda! Deixa eu passar... É um marrom... É, marrom com verde, eu acho. Olha. Gente, olha que linda. Vocês vão conseguir ver? Espero que consigam. Olha. Ó. Tá vendo que ela reflete um verde, assim, ó? Será que vocês estão vendo, gente? Tô tentando botar aqui perto da luz. Mas, enfim, acredita em mim, ó. Que é linda. Gente, é linda. Não é aquele verde, sabe? Que fica aquela coisa toda verde, sabe? Aquele verde bandeira que eu não gosto. É um verde, assim, com marrom. Que fica um tom neutro, mas com uma corzinha, sabe? Achei muito bonita. Quando eu abri, assim, eu não tinha colocado o dedo ainda. Mas é bem bonita. Tô olhando aqui de perto e a bicha é bonita. O outro produto que veio na segunda camada foi um blush. Tropical Colors Fabulous. Efeito natural. Eu achei ele um acabamento mais acetinado, assim. Não sei. Acho que é. E esses blushes, assim, ó. Bem clarinhos, assim. É tão bom pra usar, né? No dia a dia, assim. Deixa só um aspecto... Bochechinha mais... Hum. Né? É. Tá. Continuando aqui na segunda camada ainda. Temos o quê? Uma máscara pra cílios. Magnifique Effect. Não usei ainda. Olha como é engraçada. Tipo, só uma bolinha, sabe? É bom porque, né? Vem até o canto, assim. Não é muito gordão pra sair sujando tudo. Então, eu gosto. Quando é menorzinho, eu gosto. Quero muito testar, gente. Nunca vi ninguém falando. Vamos ver se é boa, né? E o último produto. Eu não sei o que é. Vamos ver aqui. Ah, é um gloss. Seu cheiro. Ah, tem cheiro de batom Make B. Sabe? É. É um gloss de um lado. Acho que é, né, gente? Deve ser. E aqui do outro lado é uma fragrância. Eu acho que é. Deixa eu ver. Aqui eu já potei outro perfume. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. É. Olha. Que legal. É bom pra levar na bolsa, né? Você esquece de passar perfume. Ah, mas eu achei bem forte. Calma. É bem forte esse cheiro. Nossa, muito forte. Eu acho que vai aliviando, assim, com o passar do tempo. Porque aqui tá bem... A gente também apliquei agora, né? Mas... Nossa, tá bem forte. Bem forte mesmo. Mas por isso vem pouco, né? Então eu achei legal a ideia pra levar na necessaire, sabe? Às vezes você tá... Quer levar um perfume grande. E geralmente eu levo aqueles perfumes roll-on, sabe? Porque eu gosto muito. Mas eu achei legal a ideia. Um gloss e uma fragrância. Dois em um. Na última parte do bolo, ó. Da caixa. Temos o quê? A fragrância, o perfume. Trocar o Colors Make B. Ó, gente. Ai, gente. Não é legal. Não, sério. Fala. Fala. Você é mulher. Você tá em casa. Você não tá esperando nada. Aí chega essa caixa pra você. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Eu, assim, eu acho tudo muito lindo. E não vou alcançar de falar pra vocês que... Eu adoro essas coisas. E eu achei massa a embalagem. Tá vendo? Nossa. Aqui é transparente e atrás tem tipo as folhas, né? Da floresta tropical. Uh! E aqui tem um negocinho de strass, make me e tal. E... Deixa eu cheirar. Eu já vi muita gente falando que é muito boa essa colinha. Mas eu tô com vários cheiros aqui no meu nariz. Então eu não sei se eu vou conseguir sentir. Mas vamos lá. Vou tentar colocar aqui. Aqui no braço. Aqui em cima. Parece o cheiro da outra ali que eu borrifei. Será que é o mesmo cheiro? A pessoa não tá com o nariz bom hoje. E eu achei muito lindo esse kit aqui. E eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre as coisas que chegam aqui em casa. Das empresas. Os lançamentos. Se vocês gostam de ficar por dentro disso. Gostam de ver em vídeo assim. Vocês deixam aqui nos comentários. Dá um like aqui nesse vídeo. Que eu vou... Vou amar saber. E vou gravar mais pra vocês. Tá bom? Então, pra terminar o vídeo. Eu vou tentar ligar de novo pra Jennifer. Eu acho que é Jennifer, gente. Sou brasileira. Não desisto nunca. O blog dela é depois que casei.com Se você estiver assistindo. Entra lá no blog dela. Jennifer, porque você não atendeu Camila? Coitada. Ah, Jennifer. Que pena. Tudo bem. Tentei, né, gente? Vocês viram? Ah, gente. Então é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.